Fala pessoal, Marcos aqui e hoje eu vou responder as suas dúvidas, mas só de quem me mandou a pergunta lá no Instagram, então me segue no Instagram, arroba mcorrea.jr, peguei aqui várias perguntas e a gente vai responder 5 delas hoje, espero poder ajudar com as suas dúvidas, mas antes olha aqui embaixo na descrição, tem bastante coisa para você, tem ebook, tem planilho, tem tudo o que você quiser e precisa, mas vamos lá, primeira pergunta, eu posso transferir as minhas cotas entre corretoras, eu posso sair de uma corretora e ir para outra? Sim, a resposta é sim, você pode fazer isso e é mais fácil do que você imagina, tem um formulário, que é um formulário de transferência de custódia, é só você pegar isso com a sua corretora, preencher e enviar de volta e nesse preenchimento você coloca aí o que você quer transferir de uma corretora, no caso dessa que você já tem, e coloca para onde que você quer transferir, que é a nova corretora, você faz isso, você entrega de volta para a sua corretora, pronto, acabou, só esperar alguns dias, se não me engano é dois dias úteis ou alguma coisa assim, mas é bem rápido, vai ser tudo transferido para a nova corretora, então é bem simples, você pode transferir quando você quiser de corretora para corretora. Segunda pergunta, como sei quantas cotas eu vou receber em uma emissão, seja no período de preferência ou seja no período de sobras? Eu vou emendar essas duas aqui porque eu já respondo duas em uma, mas o primeiro ponto é o seguinte, quando uma emissão começa, você vai receber uma quantidade de direitos de preferência e essa quantidade é baseada numa proporção, essa proporção é baseada também na quantidade de cotas que você tinha na data base, então vamos voltar um pouquinho, você vai ter que olhar na data base, que é uma informação divulgada pelo fundo, quantas cotas você tinha, você vai ter que olhar qual que é a proporção dessa emissão, que também é uma informação divulgada pelo fundo e você vai aplicar essa proporção na quantidade de cotas, por exemplo, pode ser uma emissão que está fazendo aí, que deu 100% de preferência, o que é 100%? Multiplicar a sua quantidade por 1, então você vai pegar a quantidade de cotas que você tinha naquela data e aplicar 100%, ou seja, vezes 1, então se você tinha 10 cotas, você vai receber 10 direitos e eu usei 100% como exemplo, mas poderia ser 80, poderia ser 120, tudo vai depender de emissão para emissão, você pega essa proporção, multiplica aí pela quantidade de cotas que você tinha, é a quantidade de direitos que você vai receber no período de preferência e no período de sobras, é a mesma coisa, só que você vai receber uma nova quantidade, um novo fator de proporção e você vai aplicar ele não é mais na quantidade de cotas que você tinha, é na quantidade de direitos que você exerceu, então no período de preferência é a proporção sobre a quantidade de cotas que você tinha, nas sobras é a proporção, a nova proporção sobre a quantidade de direitos que você exerceu, tranquilo? E é assim que você sabe quantos direitos que você vai receber numa emissão, tanto no período de preferência quanto no período de sobras. Vamos lá, terceira pergunta, qual que é o problema de RMG? Para quem não sabe, RMG é renda mínima garantida, qual que é o problema disso? Acho que para eu poder falar do problema, eu tenho que falar também o porquê que ela pode ser boa. A renda mínima garantida, normalmente, se a gente olhar nos cenários de hoje, ela acontece quando um imóvel vai ser construído, um fundo adquire um imóvel em construção e para não ter a renda zerada nesse imóvel, porque como está em construção, não tem inquilino pagando o aluguel ali ainda. Então, para não ter essa falta de renda, o fundo, ele acorda, ele faz um acordo com o vendedor para ter uma renda mínima garantida. Essa renda mínima garantida é o vendedor pagando ali no mês a mês um valor específico, por um determinado tempo também específico, e daí o fundo vai recebendo esse valor, é como se fosse um aluguel. É um aluguel fictício ali, enquanto o imóvel está em desenvolvimento. Então, o lado bom é que RMG te ajuda a não ficar sem renda durante o desenvolvimento de um projeto. E por que ele é ruim? Porque ele é fictício, então não é um aluguel real. Você não sabe se quando acabar essa RMG, porque é por um período específico, se você vai conseguir alugar o espaço, então pode ser que você não consiga, então você tem aquela ilusão de renda e do nada ela acaba. Pode ser que você não consiga alugar pelo mesmo valor, você consiga alugar por algo mais baixo, então assim, de novo, ilusão de renda, e quando acabar você consegue alugar por um valor inferior, então a renda real vai ser mais baixa do que a que você estava tendo. Mas pode ser também que aconteça de você alugar acima da RMG. Então você tem aquela renda ilusória ali, mas alugou depois por um contrato que vale mais do que o valor que estava ganhando pela RMG e a renda aumenta, pode acontecer também. Mas o principal ponto de o porquê que a RMG pode ser ruim, não é que ela é ruim, ela pode ser ruim, é porque ela é uma ilusão de renda. E se as pessoas, quando forem estudar o fundo, não prestarem atenção que o fundo tem uma RMG, de onde está vindo essa RMG, a pessoa pode se iludir achando que aquela lá, aqueles centavos reais que está recebendo no mês a mês, é realmente a renda do fundo, que pode não ser o caso justamente por conta da RMG. Então o fato mais importante do porquê que ela pode ser ruim é porque ela acaba sendo uma ilusão de renda que vai ter um prazo ali para acabar. Então a gente precisa ficar de olho nesse prazo e precisa ficar de olho se o fundo vai conseguir alugar por um valor no mínimo igual o da RMG para não ter uma queda nos rendimentos. Mas vamos lá. Quarta pergunta. Como que eu precifico um fundo de fundos? É bem simples. O fundo de fundos acho que é um dos fundos mais... Um dos tipos de fundos mais fáceis de você precificar. E eu não vou entrar tanto no detalhe para chegar na vírgula de quanto que é o valor que você precisa pagar no máximo de um fundo de fundos. Mas eu vou te dar uma boa orientação de como fazer isso. Use o PVP. Essa métrica que muita gente fala, que a gente até critica um pouquinho aqui no fundo de tijolo, talvez não seja o mais interessante. No fundo de fundos é interessante. Por quê? Porque o valor patrimonial de um fundo de fundos é baseado no valor de mercado dos fundos que ele tem na carteira. Então conforme esses fundos sobem, o valor patrimonial do FOF também sobe. Conforme esses fundos que ele investe caem, aí o valor patrimonial do FOF cai. Então você tem ali uma precisão muito maior do valor que seria o valor real desse FOF. Então se você compra esse fundo de fundos a PVP igual a 1, então você está comprando basicamente no que ele vale. Abaixo de 1, você está comprando com desconto. E se você comprar acima de 1, você está comprando com um pouco de ágio. Ou seja, um pouco mais caro do que ele vale. Então assim, esse é o jeito mais fácil que você consegue precificar o FOF. Use o PVP. Claro que se você quiser ser mais detalhado, você consegue colocar um limite de quanto que você gostaria de pagar. Aí é uma outra história, é uma outra... A gente pode fazer até um vídeo sobre isso em um outro momento. Mas o PVP é uma excelente métrica base para você saber se você está fazendo um bom negócio ou não num fundo de fundos. Mas eu recomendo sempre que você aprofunde um pouquinho mais aí no estudo. Vamos lá. Última pergunta. O que é um resultado acumulado e não distribuído? Você encontra essa informação em relatórios gerenciais. Vamos só voltar a um ponto aqui que acho que é importante para entender o contexto dessa resposta. Os fundos imobiliários, por lei, precisam distribuir no semestre 95%, no mínimo 95% do lucro caixa deles, do resultado caixa deles. O que isso quer dizer? Que se por acaso eles estiverem, por qualquer motivo que seja, segurando um pouco os rendimentos no mês a mês, e eles podem fazer isso porque essa lei é no semestre, no final, quando estiver chegando um semestre, se eles não tiverem ele lá, no mínimo os 95% distribuído, eles vão ter que pegar esse lucro não distribuído e distribuir para ficar dentro dos 95%, para ficar dentro da lei e não ter nenhum problema. Então, esse lucro acumulado e não distribuído é justamente isso. É um lucro que ele teve, ele não distribuiu ainda e ele pode vir a distribuir. Não quer dizer que ele vai distribuir tudo por conta disso que eu falei. No mínimo 95%, ele pode reter esse 5%. Então, esse resultado não distribuído é um resultado que pode vir a ser ou não distribuído. Pode, por exemplo, em algum momento que a renda deu uma queda de um mês para o outro, ele pode usar essa reserva para não ter esse impacto, para segurar esse impacto e o cotista não sentir e daí depois volta ao normal. Mas lembra que tem essa regra dos 95%, então se ele estiver segurando o resultado no fim do semestre, ele vai ter que distribuir para bater esse mínimo e não ter nenhum problema. Então, essas foram as 5 perguntas que eu separei aqui para hoje. Obrigado a todo mundo que mandou a mensagem lá no Instagram. Me segue lá, aqui embaixo na descrição tem todos os links que você precisa. E até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!